O termina o jogo! A última vez que a Ferrari largou na pole position foi 4 anos atrás em Portugal, quando Naidio Mancio venceu a corrida. Aqui na pista de Hockerheim, na Alemanha, a última pole da Ferrari aconteceu em 1983. E naquela oportunidade, a equipe também venceu a corrida com o Patrick També. Reginaldo Leme de Hockerheim, na Alemanha, para o Jornal Hoje.